As panques, plantas alimentícias não convencionais, são servidas em pratinhos para os visitantes. O pessoal a princípio estranha e olha meio desconfiado. Mas depois de experimentar algumas folhas, aos poucos, a resistência inicial vai sendo quebrada. Tem até um pão de inhame para o acompanhamento. O projeto de pesquisa e extensão com as plantas alimentícias não convencionais começou no ano passado. E agora, pretende beneficiar seis instituições assistenciais em Ponta Porã, região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Essa pesquisa com as plantas invasoras, com potencial medicinal e alimentício, a gente fez um levantamento primeiro no município de Pedro João Cabalheiro, no Paraguai. E nós percebemos que tudo que é mato para eles, ou tem valor medicinal, ou tem valor alimentício. E em cima disso, a gente fez uma catalogação de 40 espécies, mais ou menos, com o levantamento bibliográfico científico dessas plantas. Aqui nessa área demonstrativa da Embrapa, em Dourados, é possível encontrar até livro dedicado a ensinar mais sobre esse consumo, que não é nada comum no Brasil. E os visitantes aproveitam para tirar as dúvidas. Como quer o preparo para estar... Pode ser reforçado, ou na salada. Mas, em geral, você só tempera. À medida que outros experimentam, mais pessoas se achegam para saber mais. Então, as pessoas ficam surpreendidas, né, porque sempre trataram aquelas plantas como mato, né. Nunca deram valor nenhum para elas e, a partir de agora, estão tendo uma outra visão, que é a visão de você conhecer melhor aquela planta e saber utilizar ela. Foi o que fez a Gilda, agricultora que vive no assentamento Itamaraty, em Ponta Porã. Eu achei maravilhosa, coisas que a minha mãe conhecia, meu pai. Então, eu voltei a lembrar do meu pai e da minha mãe. Achei maravilhosas as plantas. Joelma e o marido Carlos vivem em Brasília. Eles também participaram da degustação. Ela conta que foi criada em um sítio, mas desconhecia o uso da maioria dessas plantas na alimentação. A gente cresceu muito com as coisas naturais. Mas a minha mãe, remédio, essas coisas, só quando grande, vamos tomar. Então, eu usava muito mais como medicamento do que como alimentação. Aí, algumas coisas para mim estão sendo surpresas de usar na alimentação. Como o picão, eu usaria como na salada. Comi, adorei. Esse orapronódeo também já conheço. Tenho algumas que eu já... O hibisco, mas mais como chá. Mas é uma delícia comer também. Gostei bastante. A diversidade de plantas alimentícias não convencionais na unidade demonstrativa da Embrapa prova que é possível ter uma produção ampla para o próprio consumo. A ideia é a gente mostrar que tem muitas plantas que fazem parte do nosso redor, às vezes até do nosso quintal, e que a gente pode usar na alimentação. Poderia, se a gente for, por exemplo, um produtor, ter essas plantas para vender, ou mesmo a gente utilizar do próprio quintal, que nem precisaria comprar. Para a pesquisadora, a adoção das plantas alimentícias não convencionais no cardápio das famílias pode representar um ganho na nutrição e economia no bolso. Isso faz com que a gente tenha uma alimentação mais rica, até mais barata, e que pode atender todas as necessidades do nosso corpo. E muitas vezes são espécies que já fazem parte da culinária, por exemplo, a taioba faz parte da culinária mineira, o orapronobis, o hibisco faz parte da culinária do Maranhão, o jambu faz parte da culinária do Pará. Só que a gente precisa que todo o Brasil, e até o mundo, conheça essas plantas para ter essa oportunidade de uma alimentação mais variada. O pesquisador Marcelo Rigotti conta como essas plantas podem ser utilizadas na alimentação. Em geral, elas podem ser utilizadas em salada, com temperinho, elas têm gosto diferenciado, e são saborosas, né, essa que é a principal diferença. E também podem ser utilizadas refogadas, em sopas, até desidratadas, transformadas em pó, elas podem ser usadas como tempero, como é o caso da buva, né. A buva é uma praga da soja, que o sojicultor passa o ano todo tentando combater ela, e não consegue, né. Mas, para quem aprecia uma planta com um bom tempero, a buva é excelente.